No vlog de hoje, apresento um dos maiores museus de céu aberto do mundo, o Instituto Inutim. É um museu de arte contemporânea e jardim botânico, localizado em Brumadinho, Minas Gerais. Obras de arte, utilizando materiais que a gente usa na construção pesada, né? Mecânica pesada, que utiliza guindastes. E aqui foi utilizado guindastes para poder cravar as estacas no chão, para fazer sentido a intenção do artista. É isso aí. Essa obra é uma obra de parte de uma tela dele, que mistura piscina com agenda. Aí ele tirou a tela e fez a instalação, fez a obra com uma tela. O que significa esse alfabeto aqui dentro? Bom, alfabeto... Palavras. Ideias. Ideias. Tomando banho. Tomando banho. Água hidrata. Água hidrata é vida. Reconhecido como Organização da Saúde Civil de Interesse Público, pelo governo de Minas Gerais em 2008, o Inutim é uma entidade privada sem fins lucrativos, do solo ferroso de uma fazenda da região, nasceu em 2006, um dos maiores museus a céu aberto do mundo. Sua localização privilegiada entre os ricos biomas da Mata Atlântica e do Cerrado, e a paisagem exuberante ao longo de 140 hectares de visitação proporciona ao visitante uma experiência única que mescla arte e natureza. Cerca de 700 obras de mais de 60 artistas de quase 40 países são exibidas ao ar livre e em galerias em meio a um jardim botânico com mais de 4.300 espécies botânicas raras, vindas de todos os continentes. O INUIDIS O INUIDIS O INUIDIS Gigante Está aqui, ó. Música Encontramos também uma princesinha e eu não poderia deixar de registrar. Tchau!